O comprimento de um pátio retangular ABCD é o dobro de sua largura, conforme mostra a figura. Está aqui. Se um é X, o outro é 2X. Aí vamos lá. O perímetro desse pátio é 90. Ele quer saber a área em metros quadrados. Pessoal, probleminha típico de UNESP. Perímetro do retângulo. Ao invés de ficar somando 1 a 1, método MPP. Perímetro do retângulo é o dobro da soma das duas dimensões. Então vai ser 2 que multiplica 2X mais X. Isso é o perímetro. Isso tem que ser igual a quanto? A 90. Está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar 3X igual a 90 dividido por 2. É lindo. 3X igual a 45. X vai ser igual a 45 dividido por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. Então, a altura vale 15. E a base ou o comprimento é o dobro. É 30. Como ele está pedindo a área, base vezes altura. Vai dar 450 metros quadrados. Cabarito. Letra B. E a base ou 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 a